Boa tarde pessoal, eu estou aqui com Rodrigo Meicaro, um dos mais importantes jornalistas da nossa comunidade. Tudo bem, Meicaro? Tudo bem, Oxi, é um grande prazer falar com você aí no seu final de festa. Tudo bem, nós tivemos uma viagem muito boa lá para o Rio de Janeiro, em 2008, você se lembra, né? Era pela Cidade da Imigração Japonesa, né? Lembro, a gente percorreu muitos quilômetros lá para chegar em uma cidadezinha que tinha uma concentração bem interessante de japoneses. Inclusive na época eles estavam fazendo um evento na parte de agricultura voltado às raízes japonesas, né? Foi muito interessante. Como um bom jornalista não esquece nada, hein, Rodrigo? Tudo bem. Verdade, verdade. Escuta, mas hoje estamos aqui no stand da revista OK, é isso? Eu queria que você me falasse um pouquinho o perfil da revista, como é que é, se a revista é vendida ou não é. Por gentileza, Rodrigo, fique à vontade. Bom, a revista Mundo OK participa pelo segundo ano consecutivo do Kinawa Festival, né? O tradicional evento aqui da Vila Carrão, voltado à cultura Kinawa, e justamente nessa edição, né, que vou mostrar aqui para vocês, a capa é justamente o Kinawa. E por que isso? Porque o Kinawa representa uma boa parcela dos imigrantes japoneses que desembarcaram aqui no Brasil, né? E nada mais justo do que homenagearmos todos os anos essa cultura tão rica em festa, em eventos, que é o Kinawa, né? E a revista é justamente para isso. É um elo que faz entre as culturas orientais para o povo em geral, né? Para a população em geral. Eu acho bem interessante, assim, ela tem a distribuição gratuita, né? Estamos presentes em vários eventos da comunidade japonesa. É de graça, né, cara? É revista? Ela é free paper, né? É uma tendência que a gente adotou na época, no começo dela, justamente para ver esse modelo europeu que está sendo utilizado lá fora, né? E tem dado muito certo, viu? Nossa tiragem tem aumentado cada vez mais, o número de anunciantes também, o que prova que, assim, o povo está interessado em cultura, né? É que com essa crise toda veio um corte em gastos na parte editorial, o pessoal não queria comprar muito mais revista para instigar custos, mas, sim, a aceitação tem sido ótima por parte nossa, da Mundo Ok, justamente por nosso fim de tempo. Você sabe que eu tenho acompanhado o conteúdo editorial da revista? E eu tenho me surpreendido, viu? Você que é o editor-chefe da revista, eu queria te parabenizar você pelo conteúdo da revista. São sempre matérias muito interessantes, coisas muito diferentes até do que nós, da própria, da japonesa, desconhecemos, né? E, realmente, assim, queria que você levasse o nosso cumprimento, né? A você, em especial, e a diretoria da revista, né? Por estar podendo trazer um pouquinho de cultura japonesa na nossa comunidade, né? Yoshi, eu queria agradecer essa oportunidade de falar para você, falar sobre o seu trabalho também, né? Que você desenvolve lá no Tokuruvi, um trabalho excepcional, com bastante eventos, com muita agitação na Zona Norte, né? E a gente vê isso mesmo. Eu acho que a comunidade japonesa necessita de pessoas líderes assim, que façam trabalho bem feito em prol da cultura japonesa e manutenção, preservação dos valores, dessas coisas todas. E você, como lá nas ligas esportivas, né? Como presidente do Tokuruvi, a gente acompanha bastante o seu trabalho e só tem elogios a você. Tá bom? Yoshi, muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.